O que eu quero compartilhar com vocês hoje é a respeito da nossa vida em relação aos nossos problemas. A vida de todo mundo tem problema e nós, seres humanos, infelizmente, temos o mau costume de sempre achar que a grama do vizinho é mais bonita. Sabe aquela situação? O seu jardim está ali todo arrumadinho, florido, mas você dá uma olhada e fala, nossa, mas a grama do vizinho, por mais que meu jardim está cuidada, a grama do vizinho é mais verdinha do que a minha. Não é assim. O vizinho, com certeza, também tem problemas. Todas as pessoas que você conhece têm problemas. A vida, em alguns momentos, os problemas se tornam ainda mais difíceis. Alguns momentos, os problemas são mais tranquilos, mas nós temos lutas e desafios diários. Precisamos estar sempre firmes ao pé do Senhor, para que quando esses problemas, essas tribulações vierem, nós não nos desviemos do caminho do Senhor. E para que o Senhor possa nos ajudar a carregar este fardo. Pois quando Jesus Cristo está conosco, por mais que tenhamos problemas, a vida se torna mais leve. O fardo se torna menos pesado, e o Senhor irá nos auxiliar nesta caminhada diária. Eleve seus pensamentos ao Senhor, de onde lhe virá o socorro. Fale com Deus, em vários momentos do seu dia, aonde quer que você estiver. Peça para que Ele te abençoe, te ilumine, te dê orientação e sabedoria para vencer as tribulações que não são fáceis. Deus te abençoe e eu te aguardo amanhã ao meio-dia.